Oi turma, tudo bem? Vamos começar o nosso próximo caso, o caso número 12, certo? Último caso para o pessoal do técnico. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho qual que é a situação. Esse caso aqui não é um caso parecido com os outros, ele é bastante diferente, mas espero que vocês gostem desse tipo de caso. Então vamos lá. Então, estudo de caso número 12. Terça-feira, 7 horas da manhã, você e a equipe de estratégia de saúde da família, composta de um médico da família e comunidade, enfermeiro especialista em saúde da família e agentes comunitários de saúde, partem para mais uma ação. Então vocês, como auxiliares e como técnicos, tem essa função, tá gente? Então vocês podem sim atuar em estratégia de saúde da família, em programas sociais e vocês vão para as ruas. Vocês podem ser profissionais que trabalham aí diariamente no cuidado, em pessoas de situação de rua, em pessoas, usuários de drogas, indo nas casas das pessoas e avaliando a condição sanitária, tá? Isso é uma parte importante do SUS e vocês podem contribuir, né, trabalhando nesses locais, tá? Então vocês partem para mais uma missão, terça-feira, às 7 horas da manhã, tá? Hoje será no centro da cidade de São Paulo, local conhecido pela presença de muitos moradores de rua e de usuários de droga. Então, centro de São Paulo, local muito frequentado, né, mora muita gente de rua e usuários de drogas. Ao chegar, vocês começam a atender uma família já conhecida, composta de pai, mãe, duas crianças, uma de seis meses e outra de um ano e meio. Ainda consomem leite materno, tá? Então, a família, o pai, a mãe, as duas crianças, né? A criança um e a criança dois. A criança um, seis meses, e a criança dois, um ano e seis meses, e ambas ainda consomem leite materno, ok? A mãe ainda os amamenta. O pai é usuário de drogas, diz que faz uso de cigarro, de nicotina, maconha e crack. Não possui nenhuma forma de renda, mas diz que nunca precisou roubar ou furtar por causa do vício. A mãe costuma fazer serviços de entrega de panfletos na região, próximo da hora do almoço. E que gostaria de ter um emprego fixo, entretanto, por não ter moradia, não tem esta oportunidade. Então, o pai, usuário de drogas, cigarro de nicotina, maconha e crack. E a mãe tem trabalhos esporádicos aí, por não ter uma moradia fixa, eles não conseguem, né? Ter um emprego fixo, eles não conseguem trabalhar por esse motivo, porque precisa ter a comprovação de local, né? A comprovação de ambiente de moradia. Eles não têm essas condições. As crianças não frequentam a creche, mas a família diz que assim que conseguirem sair daquele local, irão matricular as crianças na rede pública de educação. Eles sabem da possibilidade eminente de perder a guarda das crianças. Contam que o dia a dia na rua é difícil e que muitas vezes fazem apenas uma única refeição, quando recebem doação ou quando conseguem dinheiro suficiente para isso. Então, eles passam muito frio e fome nas ruas. Os materiais de higiene básica são fornecidos por doação e pelo SUS. E alguns pelo SUS. Dizem não precisar de medicamentos, mas se queixam de muito frio à noite. Então, é uma situação que o SUS ajuda fornecendo alguns produtos de higiene básica, muitas vezes alguns alimentos. Isso é uma condição que o SUS provê para essas pessoas. Então, é uma obrigação do SUS fornecer esse tipo de material e os alimentos para as pessoas. Você fica responsável por aferir os sinais vitais, passar as instruções sobre o cuidado com as crianças, cuidados gerais de preservação de vida e sobre o uso de drogas. Sobre a guarda das crianças ficará na decisão dos agentes comunitários. Então, o que vocês vão me contar nesse caso é como que vocês aferiram os sinais vitais de todos os membros da família, como que as instruções sobre os cuidados básicos foram passados, tanto os cuidados com as crianças quanto os cuidados gerais de morar na rua, o que eles podem fazer para se prevenir, tá, gente? Não esqueçam, falem da vacinação, falem o quanto é importante que quando passar um agente ou quando vocês passarem novamente oferecendo a vacina, que é importante eles se vacinarem, tá? Sempre é importante vocês falarem sobre isso. E também falar um pouquinho sobre o uso de drogas, né, para esse pai que é usuário de drogas. Vocês, como auxiliares e técnicos, têm o papel de, muitas vezes, instruir e conversar com essas pessoas, né, passar aí muitas informações importantes para a sobrevivência dessas famílias em situação de rua, ok? Qualquer coisa, é só me chamar e até amanhã.